Hodeshtov, Feliz Mês de Adar. Adar é o mês do Hagpurim, é o mês onde nós temos quase que a obrigação de estarmos alegres, celebrarmos. É o mês também onde eu celebro o meu aniversário, o meu aniversário judaico, dia 6 de Adar, dia 8 de fevereiro, no calendário gregoriano. E aí fica a pergunta, como é que nós podemos nos alegrar? Estamos há quatro meses lutando contra o Hamas em Gaza, temos algum progresso e também muitas perdas, temos ainda vários sequestrados, temos agora os Houthis do Iêmen, o Hezbollah no Líbano nos atacando, o antissemitismo surgindo mais forte ainda na Europa, nos Estados Unidos, América Latina. De onde virá essa alegria? A resposta é muito longa, mas eu gostaria de ofertar alguns conceitos baseados não somente no judaísmo, no Hasidut, movimento fundado pelo Paul Shem Tov, ou na Kabbalah, mas também baseado em várias pesquisas científicas e acadêmicas. Falamos hoje de inteligência artificial, large language models, tudo que a gente está vendo com o TTP e essas novidades tem muito a ver com a linguagem, são modelos baseados em linguagem. Está claro que a linguagem tem um poder enorme e agora entrando novamente no aspecto judaico, a palavra abracadabra tem origem também em algumas palavras e no hebraico nós sabemos que a palavra davar, que significa palavra, ela também é a mesma radical da palavra falar, da fala, ledaper, dibur. Então, existe uma conexão forte aí entre a questão linguística com o que nós falamos e a questão dos acontecimentos, as coisas dos acontecimentos. Voltando um pouco aos últimos três meses, quatro meses, desde o Rosh Hashanah, em um artigo que eu escrevi recentemente na revista Brasil, houve aí um momento de choque nos Estados Unidos com o momento do antissemitismo, com grupos que se dizem pró-palestinas, mas pró-ramás, incitando ódio e violência em universidades americanas nas ruas e a defesa da ex-presidente da Universidade de Pensilvânia, assim como da ex-presidente de Harvard e da presidente do MIT, foi nós apenas condenamos essas chamadas ao genocídio se elas se tornarem, se elas se materializarem. Um statement absurdo, custou o emprego de algumas delas, ainda estamos lidando com várias questões de antissemitismo fortes nos Estados Unidos, mas fica aqui uma lembrança que é ensinada também num livro baseado nos ensinamentos do Rebbe, do Babich, da Remena, chama-se Positivo de Bias, um livro bastante interessante, onde aqui está também uma referência a alguns estudos científicos que de fato comprovam que quando nós pensamos de uma forma positiva, enxergamos a positividade, mesmo em situações extremamente difíceis, nós iremos nos comunicar de uma forma mais positiva, mais construtiva, e nós iremos gerar ações e consequências mais positivas. Logicamente, o contrário, Hasver Halil é verdade. Então, fica aqui apenas uma dica, existem grandes estudiosos, tanto rabinos, cabalistas, como psicólogos, psiquiatras, acadêmicos, que provam que é possível nós tentarmos tentarmos não só ensinar os modelos de inteligência artificial ou ensinar os nossos cães a fazerem certas coisas, mas é possível nós nos treinarmos no nosso próprio chamado self-talk, como falamos com nós mesmos, treinarmos a nossa mente a afastar os pensamentos negativos, a se concentrar nos pensamentos positivos, e aí sim criarmos ações que irão ser mais construtivas e que irão gerar resultados melhores para todos nós. A todos, um forte abraço e Khodeshtov. Amisrael Chai.